O que quero fazer neste vídeo é provar que o circuncentro de um triângulo retângulo é, na verdade, o ponto médio da hipotenusa. E para fazermos isto, vamos olhar primeiro para a mediatriz de um dos catetos deste triângulo retângulo. Portanto, vou construir a mediatriz do cateto BC, aqui, e vai ficar algo parecido com isto. Algo do género... Então, a distância de B até este ponto, que vamos apelidar de M, M de ponto médio, é a mesma que vai de M até C. Então, aquelas duas distâncias vão ser iguais. Vamos rotular o ponto onde esta mediatriz intercepta a hipotenusa. Vamos chamar este ponto O e vamos provar que O é o circuncentro deste triângulo retângulo. Agora, a primeira coisa que já devem ter-se apercebido, que já vimos isto em muitos problemas, é que o triângulo OBM parece semelhante ao triângulo ABC, o que não é assim tão difícil de provar. Ambos têm um ângulo de 90 graus, portanto, se mostrarmos que ambos têm outro ângulo, outro conjunto de ângulos correspondentes, que são congruentes uns com os outros, então sabemos que são semelhantes pelo critério AA. Ambos partilham claramente este ângulo aqui. OBC faz parte do triângulo mais pequeno e é, na verdade, o mesmo ângulo de um triângulo maior. É também óbvio que partilham um ângulo de 90 graus. Então, através do critério AA, de semelhança de triângulos, temos que o triângulo OBM é semelhante ao triângulo ABC. Em que é que essa semelhança nos é útil? Sabemos que, em triângulos semelhantes, as razões entre os lados correspondentes são constantes. Portanto, por exemplo, sabemos que a razão entre o lado BM, que está no triângulo mais pequeno, vou fazer isto de uma cor diferente. Sabemos que a razão entre BM e BC, a razão deste lado do triângulo mais pequeno com o lado correspondente do triângulo maior, vai ser a mesma do que a razão da hipotenusa do triângulo mais pequeno, BO, com a hipotenusa do triângulo maior, pois são semelhantes. Sabemos que a razão de BM com BC é... Ora, BM é metade BC, portanto esta razão aqui vai ser igual a uma metade. M é o ponto médio destes dois, portanto esta distância é exatamente a mesma que esta. E então, esta é metade BC. Se o meio é igual a BM sobre BC, então também é igual a BO sobre BA. Sabemos que, se ignorarmos esta parte do meio, sabemos que o meio é igual a BO sobre BA. Se aplicarmos a regra dos produtos cruzados, veremos que, bem, existem múltiplas maneiras de pensar nisto, mas podemos aplicar a regra dos produtos cruzados. E dizer que BA é igual a 2 vezes BO. Ora, se dividirmos ambos os lados por 2, e são proposições equivalentes, metade BA é igual a BO. Então, BO é metade BA. Assim, este é metade BA. Este vai ser BA, menos metade de BA. Portanto, será metade BA, este segmento aqui, AO, vai ser congruente com OB. Então, o que acabei de vos mostrar, primeiro do que tudo, é que esta mediatriz, a mediatriz do segmento BC, intercepta a hipotenusa do nosso triângulo retângulo no ponto médio. Portanto, concluímos que O é o ponto médio da hipotenusa AB. Isto por si só já é interessante. Também sabemos que, se um ponto se encontra na mediatriz de um segmento, é equidistante, está à mesma distância, dos extremos do segmento. Mostramos isso num vídeo anterior. Então, sabemos que O é equidistante dos extremos do segmento aqui. Ou seja, OB é igual a OC. Mas sabemos, a partir da primeira proposição aqui, que OB também é igual a OA. OB também é igual a OA. Se OB é igual a OC e OC é igual a OA, isto significa que OC deve ser igual a OA. OC tem de ser igual a OA. Outra forma de pensar nisto é, este ponto O está à igual distância de todos os pontos do nosso triângulo. Todos os vértices, quer dizer, este ponto O é equidistante de todos os vértices do nosso triângulo. Então, esta distância vai ser o nosso raio da circunferência circunscrita, é a mesma distância do que esta aqui, que significa que é a mesma do que esta aqui. Portanto, sabemos que O é equidistante a todos os vértices, que é uma outra forma de dizer que O é o circuncentro. O é o circuncentro. Acabámos de provar que, se temos o circuncentro de um triângulo retângulo, ele é o ponto médio da hipotenusa deste triângulo retângulo. E, reciprocamente, o ponto médio da hipotenusa do triângulo retângulo é o seu circuncentro, porque só temos um circuncentro em qualquer triângulo. Curioso!